Eu te trouxe uma rosa flor pra te dar Como prova do meu amor te mostrar Que quando você me pega, me abraça, me beija, me deixa no ponto O coração acelera, de tanto desejo não quer mais parar Eu não dou bobeira, não brinca comigo Que eu não sou brincadeira Eu não dou bobeira, não brinca comigo Que eu não sou brincadeira Pegue aqui, pegue assim, pegue aí Pegue aqui, pegue assim na minha mão Pegue aqui, pegue assim, pegue aí, pegue aqui No meu coração, é Pegue aqui, pegue assim, pegue aí Pegue aqui, pegue assim na minha mão Pegue aqui, pegue assim, pegue aí Pegue aqui no meu coração, porque Eu não dou bobeira, não brinca comigo Que eu não sou brincadeira Eu não sou brincadeira Eu te trouxe uma rosa flor pra te dar Como prova do meu amor te mostrar Que quando você me pega, me abraça, me beija, me deixa no ponto Coração acelera De tanto desejo não quer mais parar Eu não dou bobeira, não brinca comigo Que eu não sou brincadeira Eu não dou bobeira, não brinca comigo Que eu não sou brincadeira Pegue aqui, pegue assim, pegue aí Pegue aqui, pegue assim na minha mão Pegue aqui, pegue assim, pegue aí Pegue aqui no meu coração, é Pegue aqui, pegue assim, pegue aí Pegue aqui, pegue assim na minha mão Pegue aqui, pegue assim, pegue aí Pegue aqui no meu coração, porque Eu não dou bobeira, não brinca comigo Que eu não sou brincadeira Eu não dou bobeira, não brinca comigo Que eu não sou brincadeira Eu não dou bobeira, não brinca comigo, que eu não sou brincadeira Eu não dou bobeira, não brinca comigo, que eu não sou brincadeira Eu te trouxe uma rosa flor, pra te dar, como prova do meu amor Te mostrar, que quando você me pega me abraça